E agora as informações de um acidente que ocorreu ontem na rua Professor Antônio Campos, ali próximo à UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, quando uma moto colheu uma bicicleta. Uma bicicleta foi colhida por uma moto. Na bicicleta, um senhor de 65 anos que morreu na hora. A equipe do Honda esteve lá e traz todos os detalhes para você. Avenida Antônio Campos, bairro Costa e Silva, bem próximo à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Aqui foi palco de um acidente gravíssimo nesta tarde de segunda-feira. Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta acabou em tragédia. Uma pessoa morreu aqui no local e outra saiu gravemente ferida. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, que está aqui no local fazendo o trabalho de isolamento, tanto o ciclista como o motociclista trafegavam no mesmo sentido, ou seja, o UERN, centro da cidade. Só que quando chegou aqui, o ciclista tentou fazer uma convenção para entrar, fazer o retorno aqui nesse local, mas aí não houve tempo suficiente. Foi colhido violentamente pelo motociclista, uma moto, Bróis. Ainda não há identificação da vítima fatal do senhor, que aparentemente é um senhor que morreu aqui no local. O condutor da motocicleta, Emmanuel Calisto Lorena, morador do Van Rosado, foi socorrido por uma equipe de suporte avançado do SAMU. Segundo testemunhas, ele saiu em estado grave para o Hospital Regional Taciso Maia. A bicicleta ficou destruída, pelo menos o pneu de traseiro. Isso reforça a tese de que os dois estavam no mesmo sentido. O senhor, que ainda não foi identificado, até o momento não apareceu nenhum familiar, aqui morreu na hora. Uma equipe de suporte avançado do SAMU foi acionada para o atendimento às vítimas, mas somente uma vítima recebeu atendimento do SAMU, porque a outra já estava sem vida. Aqui o sargento Alexander, do Delta Delta, do 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual, está aqui com sua equipe no local, aguardando as equipes do ITEP e também da Polícia Civil. O sargento vai falar agora com a gente aqui, para a gente ter mais informações. Ele já colheu algumas informações aqui no local. Sargento, pelo que o senhor fazendo esse procedimento aqui colheu, dá para dizer alguma coisa em relação ao que possivelmente poderia ter causado esse acidente fatal? Segundo o que eu analisei aqui, está aguardando o ITEP. Existe no mesmo sentido e parece que o rapaz que veio da bicicleta, o ciclista, para fazer o retorno aqui, o rapaz que vinha de moto, colheu na parte posterior e vê a óbita, o ciclista. O condutor da motocicleta foi socorrido? Foi socorrido pelo SAMU para o HRTM. Agora é só aguardar a equipe do ITEP para fazer a perícia aqui no local? Positivo, nós estamos aguardando o ITEP, parece que o ITEP se encontra em outra cidade, estamos aguardando aqui fazer a perícia. A gente até agora, acidente no início da tarde, não chegou nenhum familiar aqui desse senhor? Não, por enquanto não chegou nenhum familiar ainda não, estamos aguardando aqui no local.